esse doce famoso chama knifi beljibin quando vocês querem para sua festa pode pedir antes três dias no almawal para gente fazer esse pedido para vocês knifi beljibin muito gostosa podemos fazer também com kaki aí tem que falar antes cinco dias com kaki e quatro dias sem kaki o kaki um tipo de pão com gergelim que acompanha esse famoso e gostoso doce árabe hoje nós temos esse knifi pelo pedido de um cliente que ele pediu para a mesa dele o knifi beljibin serve para casamento serve para seu aniversário aqui temos quatro quilos de knifi beljibin mínimo tem que ser dois quilos depende de quantidade a gente faz um preço variado bem-vindos no restaurante típico árabe al-mawal aclimação rubano de andrade quinhentos e 17